Porque a ideia hoje é a gente falar sobre o Flow Games, estrutura e tal, vai ser bem legal aqui pra tirar até as dúvidas de vocês, tá bom? Outra coisinha, mande o seu superchat, tira o escorpiãozinho do bolso pra fazer perguntas aqui sobre dúvidas que vocês têm de Flow Games, né? Da estrutura, de como funciona, né? Nossa parte aqui, não só de mesa, mas também editorial, que aí o Mikael pode explicar bastante pra vocês também. Então, vai ser bem legal. Vem com a gente. Ó, vamos lá. Essa daqui vai mais pro Dava e pro Fênix, que são idealizadores do projeto Flow Games, que hoje temos aí um grande sucesso. E eu queria que vocês explicassem pra galera qual foi essa tomada de decisão inicial e as primeiras conversas que vocês tiveram lá pro início do Flow Games. Como é que vocês chegaram a conversar? Como é que foi a inicialização do projeto Flow Games? Boa, parece que a gente tá na entrevista da RedeTV. Mas essa é a ideia. Não é? Não, aí você me esculachou. Não. Não sei que você ia falar Globo. É que a gente foi entrevistado recentemente pela RedeTV. Não, mas peraí, eu quero a Globo. Tá bom. E a nossa resídua. Com todo respeito à RedeTV. Aliás, eu gosto do velho lá, o dono. Como é que é o nome dele? Ai, como é que é o nome? Ah, Marcelo de Carvalho. Ele é muito bom. Boa, boa. Tá que chave de tudo, né? É impressionante. Impressionante, cara. É, então, Cross. Fala pra galera aí. É, lá em meados de 2020... Dois. Dois? Eu acho que dois, que o Igor me chamou... Não, foi... Não, não. Foi antes. 21. 21. Meados de 2021, o Igor me chamou pra... O Igor, não. O Geiger me chamou pra ir lá no Flow. E eu achei que era... O Geiger era um produtor do Flow. Me chamando pra outro programa. Fui duas vezes e eu achei que era a terceira. Aí eu fui lá, mas assim, não falaram nada de programa e tal. Eu falei, ah, eu acho que querem conversar comigo. Aí eu cheguei lá, sentei na mesa com o Geiger e o Risse, que é o CFO da empresa. E aí eles conversaram comigo que... Mas assim, foi um papo muito estranho. Porque já tava meio que entendiam. Ó, a gente vai fazer o Flow Games, a gente quer que você faça o Flow Games. A gente te paga tanto. Ah, já tinha nome? Já tinha tudo certo. É, já tinha tudo certo. É, topa. Aí eu, porra... Só pra gente recapitular. Você chegou antes do Dava no projeto? Não, o Dava já tava no Flow Sports Club. Já tava no Sport Club. O Dota Games não tava contemplando o Dava ainda. Tá bom. Porque era mais um projeto de esportes que eles tinham em mente. É, isso também é algo de Dota. É, de Dota e Fighting Games. Era a ideia de vários canais? Isso aí depois. Tá, vamos chegar lá. Vai lá. Era Dota e Fighting Games, o foco. E aí eu entrei e saí da Xbox, né, pra entrar. E lá dentro eu comecei a entender a empresa e ver o que que dava pra fazer. Logo eu vi que... Antes disso, o que que tu fazia no Xbox? Eu era a parte de relacionamento da marca com influenciadores, criadores de conteúdo e tal. Legal. Então todas as decisões de PR, assim, com influenciadores, não com imprensa, era comigo na marca Xbox. Mas enfim, aí eu comecei a ver que eles queriam fazer uma plataforma de Dota, campeonato de Dota, time de Dota. Já tinha o time de Fighting Games lá, que é muito foda. A galera da Venom não tá mais lá, mas é uma galera muito foda, os melhores do Brasil de vários Fighting Games. E aí a ideia era gerenciar isso tudo, criar canais pra esses projetos e fazer rodar, né? A gente começou com a Wolf Team e tal. Eu lembro do time. É. Mas com o tempo, eu comecei a perceber que dava pra fazer mais coisas ali. Eu fui falando pra eles. Cara, quando eu ouço o Flow Games, eu imagino um podcast de games do Flow. Não imagino só essas coisas que a gente tá fazendo. A gente tem que construir mais coisas. E aí comecei a idealizar o projeto e logo na sequência o Igor conversou com você, né, Dava? Não, na verdade, o que aconteceu? Como muitas coisas no Flow, às vezes acontecem aleatoriamente, né? Vai acontecendo, né? Às vezes vai acontecendo. Eu tava no Flow Esporte Clube, fazendo os programas e tal. E aí o Henrico, que é o nosso chefe de design, né, das artes, ele encontrou comigo ali e falou, pô, olha só que legal. Eu fiz aqui um logo rapidinho do Flow Games por algum evento de jogo de luta que teve. Eu acho que eu sei qual é. Que era o logo do Flow e o joystick. Sim, eu lembro. É o primeiro logo do Flow Games. Aí eu falei, pô, olha só que que porra é essa. Ah, é o negócio de videogame. Eu nem tava sabendo que tava existindo essa porra. Aí o Geiger, aí eu tava indo embora um dia do Flow Esporte Clube algum, porque agora eu não lembro qual era. E aí o Geiger e o Igor tavam subindo a escada, eu lembro de hoje. Aí eu desci, passei por eles e aí eu falei, ô, é, gente. Eu vi aí que vocês estão fazendo o negócio de Flow Games. Tô vendo que é um bagulho de esportes, certo? Eu sou zero esportes. Mas se vocês querem, quiserem ir pra jogos em geral, eu tô optado. Porque é mais sua praia também, né? Sim, não, esportes é zero, não faz nada, não faz nada. Aí eu falei isso. E aí quando eu falei isso, eles resolveram. Tá bom, então vamos tentar arrumar uma coisa pra voltar. Pra quem não sabe, o Geiger era o CEO do Flow. Em geral, né? É, cuidava de tudo. Ele que cresceu o Flow como empresa, ele entrou lá atrás, quando a empresa tinha tipo sete funcionários. Depois dele, a empresa passou até oitenta funcionários, porque foi crescendo, né? Vários núcleos e tudo. Mas enfim, e aí o Geiger faz parte dessa história também. Só que acontece, Cross, a gente começou a idealizar o projeto, aí o Dave entrou, no começo tinha essa ideia de vários canais mesmo, né? Era um canal pra cada coisinha de games separado. Só pra você seguir, Fênix, não perde o sino. Mas quando o Dave entrou, já tava em andamento ou ainda tava tudo no papel? Já tava. Esse que você falou de esportes já tava em andamento. O de esportes já tava rolando. E o esquema do que seria um canal Flow Games de YouTube de conteúdo, já tava rolando também. E aí tinha essa ideia de ser vários canais, porque o Igor e o Geiger tinham muito essa ideia de... Cara, o público do canal tem que ser muito específico o conteúdo. Eles não vão consumir conteúdo de esportes e games no meu canal. Tem que separar tudo. E aí era essa ideia. Separar tudo no YouTube, porque o algoritmo do YouTube funciona assim, sabe? Ele te força a fazer isso. Só que a gente viu que não é bem assim também, né? E foi mudando a ideia. A ideia inicial era não ter nove canais. Aí eu falei... Caraca, quantos? Nove, caralho. Que isso, cara? Era maluco. Tinha até canal de jogo NFT, que na época tava estourado isso aí. Isso, aham. Só que eu cheguei pro... Caralho, nove. E é aquele negócio. Desde o início eu chegava pro frente e falava, cara, olha só. Eu não acho que isso aí é uma boa ideia. Aham. Não acho. Eu falei, eu, esse aqui, chamado Flow Games, eu faço as coisas aqui. O resto aí, quer fazer, beleza e tal. Os outros 20, caralho. Tinha até um canal de highlight de Dota. Isso. Que isso, cara. Mas assim, também, um canal de highlight de Dota, ok. Seu aparato separado e tal. É, meio automático de fazer também. Só que como é que... A gente tem, porra, já é um esforço insano com uma equipe gigante que a gente tem pra fazer um canal, porra. É, é. Imagina nove, né? É, é, realmente. Só que era uma época que o Flow tava com muita grana e tava dando pra fazer a parada dessa. Aham. Só... E aí, assim, ele tava indo, mas assim, tava muito embrionário ainda. É. Não tinha data pra começar, não tinha organização, não tinha nem quem ia fazer o programa comigo. Tá ligado? É, porque eu não ia fazer sozinha e tudo. Então, é... Mas era pra ser, inicialmente, uma dupla. É. Ele e alguém. Isso. E a gente congitou alguns nomes. Será que a gente fala os nomes? Pode falar, será? É, pode. Mas fala aí, pô. A gente congitou ter a Nive como apresentadora do Junto com o Dave, porque ela traz... É, porque ela entende muito de esportes, né? É, ela trazia esse braço do esportes. Isso. Ela ia ser o ponto de esportes. É, mas ela ia ser com o Dave, porque ela entende de games também. E aí... Ia ser, inicialmente, ia ser apenas o podcast falando com o convidado. Isso. Nesse momento, eu só tava observando. Não tinha nada pronto. A gente não tinha batido o martelé absolutamente nada. Tava só numa fase conceitual da parada. E aí, depois, né? Eu também conversei com o Otávio Neto, né? Que o Otávio Neto ia... É, teve isso também. Porque ele também é de games, exato. Ele fez com a gente a narração do Campeonato Sul Carioca. E ele também faria games. Então, ele tinha várias... Ele poderia ir fazer vários programas e tal, que o Otávio é muito bom também. É. Né? Só que aí teve o Monarch Day, né? Teve. Calma, calma, calma. Teve dois anos ainda? Um pouco, é... A gente tinha até uma data pra lançar, que era março de 2022. Não, mas pera. Vocês falaram um nome só. Nive e games foram esses nomes. Foram esses que eles falaram. Não teve mais, tá. Não tem. Beleza. Aí, o que acontece? No meio desse tempo de pensar nos nomes, o Igor foi num podcast que chamava Combo Podcast, que era um podcast de esportes. Com o chefe, Joko e o... Preto. Preto. Aham. E eles falaram que eles estavam meio infelizes lá com a produtora do Combo e tal, e queriam vazar. E aí, a gente falou, pô, podemos ter um outro programa aqui dentro da grade, que é um podcast só de esportes com eles. A gente falou com eles e aí eles entraram. E aí se tornou o MD3. É. E aí a gente criou o MD3, tudo pra eles. O Flow Games, a gente já tinha até, Dava, eu acho, esquematizado a esse ponto antes do Monarch Day, que teria um programa de notícias e um programa com convidados. E aí a gente tinha essa grade, a gente já tava bem informado e ia lançar em março. Isso. Só que aí em fevereiro teve o Monarch Day, e aí mudou tudo, porque a partir daquele momento o Flow não tinha mais a grana de investir no Flow Games. Entendeu? E aí muda a perspectiva. Exato, é o que aconteceu. Como a gente tava com uma situação virou outra, então a gente teve que fazer uma solução interna. Eu, Fennick e o Geiger... Primeiro, só explica pra galera o quanto que o Monarch Day... Porque assim, foi um puta baque, estourou pra todo mundo, e isso atinge não só o Flow, mas todos os outros programas dentro do grupo Flow, né? Não, todo mundo faz um projeto que nem tinha nascido ainda, né? A gente ia ter que começar um negócio, que a gente começou em maio daquele ano, aconteceu em fevereiro, a gente começou em maio, sem ter tudo que a gente tinha pensado inicialmente, né, pro negócio, não tava nem montado ainda e sem dinheiro. Porque até aquele momento, eu, Fennick, a gente não tinha botado dinheiro no projeto. Não, a gente tava fazendo... Eu acho que era um funcionário mesmo, eu recebia inicialmente e tal. E aí, eu, Fennick e o Geiger, botamos um milhão e meio no negócio e falou, isso aqui é o suficiente pra sustentar quase dois anos, basicamente, o negócio. Os três juntos, um milhão e meio, ou cada um milhão e meio. Não, os três juntos, tá, tá. O Flow também botou dinheiro, né, pra ajudar ele com o que tinha, só que naquela situação virou uma coisa, né, que todo mundo ficou fodido. Então, tipo assim, é... Aí eu tive que chegar e falar, então, Fennick, Geiger e Igor, eu falei, então, deixa eu fazer o Flow Games, tá. Então, eu peguei todos aqueles canais e falei, deletei tudo. Você assumiu o projeto. É, aí eu falei, vamos fazer isso aqui. O MD3 vai ficar com a gente aqui. O Flow Games News é o programa. Vamos fazer o programa com o convidado também, que a gente fez bastante. A gente ainda faz, na verdade, só que agora é mais. Eu já tinha na minha cabeça, que eu já tinha falado desde o início, só que a galera não tinha ainda uma dimensão da questão de evento em live. Eu já tinha feito isso há anos. Eu falei, não, a gente vai fazer isso aqui, isso aqui vai estourar. Por isso que eu falei, a gente tem que começar em maio. Não pode passar de maio. Tem que ser maio pra gente começar o projeto e junho estourar. E foi logo de cara. Você continuar o evento, galera, que a gente tá falando, não é o Flow Games fazer o evento. É acompanhar os eventos, como a gente acompanha do Xbox, do Showcase. Inclusive, a gente começou em maio, logo antes do primeiro PlayStation Showcase. Isso, isso, isso. Então, foi, tipo assim, uma terceira live do Flow Games já foi o PlayStation Showcase. E aí, como é que foi, né? Eu falei, não, a gente... O que é o vale principal? A gente precisa... E aí, a gente teve que reduzir o custo absurdamente, né? Então, a gente teve que ter um... Eu falei, não, a gente tem que ter um estúdio, alguém pra operar, né? O site. Era algo muito importante, a gente queria fazer o site. Aí, foi quando eu chamei o Micali, né? Boa. E eu falei, tem que ser o Micali e tal. E aí, o Micali entrou. Mas conta a história do Micali também, depois. Porque você me falou uma parada dele que eu achei maneira. Que você falou com ele e ele trocou uma ideia da hora com você, não foi isso? Não, não. Depois você chega nisso aí. Depois eu chego nisso aí. Mas é o que aconteceu. A gente não tinha mais apresentador, se tinha aí o... Aham. Certo? Aí, a gente teve que fazer algumas opções. Por quê? Tá? Quanto que a gente tinha pra pagar pro apresentador? Zero. 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 O dinheiro que a gente botou era muito mais pra estrutura e tal. Claro. Eu fiquei meses sem receber um centavo do flow. Falei, não, segura aí. Eu também. O Fênix também. Falei com a Thaís, que é uma das grandes que a gente tem aqui no Brasil. E ela tava na TV na época, né? Tava na Band, né? Tava na Band. Eu falei, Thaís, vamos. Zero reais. Pra começar o bagulho. Lá veio também. E aí a gente começou o Flow Games News. E aí quando... E o Fênix não ia apresentar. Tá ligado? Eu acho que hoje você gosta muito de apresentar, né? Gosto, gosto. Na verdade, não era. Não era. Não tava no projeto. Ele ia fazer só o business. É. É. E aí a gente começou a fazer... Aí convidado fazia eu e o Fênix. Ou às vezes eu e a Thaís. É... E o Flow Games News fazia nós quatro. E aí nesse que eu chamei o Mikali. Porque a gente queria alguém pra comandar o site. Aham. E... Porque assim, a gente zero experiência nesse site. Nada. Zero. Então tinha que ter alguém que tinha. Mas a gente queria muito complexo, né? É. Então, eu acho que é legal falar desse ponto. O Dave veio com essa ideia de ter um portal. Inicialmente eu pensei assim, cara... Muito trabalho. E um negócio que eu não sei se é um... Um mercado que ainda tá crescendo. De verdade. Jornalismo e tal. Nos períodos atuais é um negócio que... Cada vez menos tem uma segurança. As pessoas têm interesse, né? É, porque tem outros conteúdos e tal. Mas, nesse meio de games e o que a gente ia fazer, é muito importante a gente ter um portal nosso. Porque a gente cria uma identidade nossa. As notícias que a gente repercute é tudo nosso. A gente tem uma segurança que a gente sabe que a gente tá lá reportando um negócio que não vai ser um fake news que a gente replica no programa, né? Porque a gente tá fazendo aquilo. Então, a gente tem esse cuidado. E também, um ponto importante, eu acho que isso é muito bastidores porque as pessoas nem sabem. Mas é importante pra... A nossa relacionamento com as marcas de games tem um portal. Sim. É importante. Porque as marcas de games, eles têm uma divisão de relacionamento com imprensa e relacionamento com criadores. Que nem eu falei. Eu, pela Xbox, era só criadores. Tem algumas empresas de games que não têm o relacionamento com criadores, só com imprensa. Então, às vezes, um site pequenininho de 200 mil visitas... Não, 200 visitas por mês, consegue o acesso ao Elder Ring antes do lançamento porque a Bandai tem esse fluxo que chega nesse site. O site credencia como imprensa, gente. Só que, às vezes, não tem o fluxo de criadores e a gente perde nisso. Entendeu? Então... Não, mas tem, por exemplo, recentemente, ano passado, a gente conseguiu uma entrevista com o Phil Spencer só por causa do portal. É. Porque o Mikaeli foi lá falar com o Phil Spencer. E era só pra... Várias oportunidades. E a gente... Como a gente tinha o canal e eu, no meu canal pessoal, também falo de notícia todo dia, eu também uso o link do Flow Games. Eu sabia que a gente ia ter uma máquina de SEO forte. Porque o YouTube ia levar muita gente pra lá. Então, eu sabia que a gente ia conseguir ter acesso justamente e usar nossas próprias coisas e tal. E aí, eu chamei o Mikaeli. E aí, o Mikaeli, quando ele vem... A gente foi lá no Flow Esporte Clube, né? Eu chamei o Mikaeli. Foi à noite, num dia. Foi. E eu botei pra ele assim... Ele tava na Warner, na época. Ele tava trabalhando na Warner. Isso. Só que aquele dia eu tava lá. Tava, porra. É. Tava. Aí, a gente conversou e tal. Falei... Aí, o Mikaeli foi pra casa, né? E aí, ele me mandou um áudio. Eu adoro um áudio, né? Ele mandou um áudio. De 10 minutos, inclusive. Eu já dei o áudio pra ele. Nossa, o Mikaeli é 2x. 2x sempre. Ele mandou um áudio pra mim. 3 horas de áudio. E assim, dava pra ver, como ele falou comigo, o tesão que ele tava. Entendeu? Ele ficou duraço, entendeu? Eu senti... E aí, ele... Porque, porra, ele tava na Warner. Eu não sabia como é que tava. Mas eu acho que a gente fez bem isso de criar o hype nele. Porque era essa a proposta dessa conversa. Entendeu? Gostraram os estúdios e tal. Porque a gente sabe que sair de uma Warner, assim como eu saí da Xbox, não é um negócio fácil porque você tem uma segurança ali. É uma empresa... É uma empresa... Exatamente. É uma empresa que, assim, não vai falir. Entendeu? Vem pra uma cidade depois do apocalipse. Isso. É, exato. A situação é essa. Mesmo que o cara falar, eu te pago tal, e você falar, o tal é bom, mas eu não sei até que mês eles vão conseguir pagar esse tal, né? E aí, eu... Então, a gente tinha que apaixonar ele no projeto. Sim, não, mas fizeram bem porque o Mikali é fodido nessa parte aí. Ele é foda. Mas eu... Eu acho que o Mikali é o melhor do Brasil nisso. Eu também acho. Imagina, 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 imagina. Mas o melhor, antes de eu perguntar pro Mikali, pra ele também falar aqui, é... Fala o que... Porque você me falou uma vez uma parte do Mikali que eu achei foda, que uma vez, lá atrás, você tinha conversado com ele e ele foi dos jornalistas, o cara que você gostou. Porque, assim, eu não tinha tanto contato com o Mikali assim, né? Mas toda vez que a gente fez esse evento, ele era muito simpático e tal. E aí, ele... E aí, assim, Mikali, totalmente jornalistinha, né? De games, né? Total. E existe uma coisa assim, porque, assim, eu, no meu caso específico, né? Quando eu comecei lá atrás, eu fui das primeiras pessoas aqui no Brasil que simplesmente detonava as empresas. Porque a mídia brasileira sempre foi muito conivente com a indústria dos videogames. É, o caso da Ubisoft até hoje eu lembro, pô. Pois é, teve o caso da Ubisoft e tal. E aí, muitos jornalistas, né? É, meu dia... Eu odeio até hoje, né? Porque eu tirei eles da zona de conforto. Porque agora, se eles não falam, né? Porque, assim, vou combinar também que lá atrás, as empresas não abusavam tanto quanto abusam hoje. É um absurdo o quanto eles abusam das pessoas. Piorou muito. Então, eu tirei todo mundo da zona de conforto, que tava todo mundo bem, tinha toda aquela coisa. Esses caras aí não são de... Não são jornalistas, não presta falando do quê? Essas coisas, né? Como se fosse algo incrível. É, mas isso aconteceu em todos os gêneros, né? Aham. E o Mikali nunca foi assim. Sempre me tratou bem, sempre conversou na boa e tal. E aí, eu lembro no evento de Guardia Forca, a gente falou que o Rafa Grasset tava lá. Foi um dia que eu conheci o Rafa Grasset, meu irmão. Ele veio falar comigo, o Rafa Grasset. Foi legal. Eu não sabia que ele era. Eu nunca tinha visto. Eu sabia que era o Rafa Grasset, mas nunca tinha visto na minha frente. A cara dele, né? É, ele veio falar comigo, porra... Aí, falou... Gostei desse negócio, foi muito foda. E aí, Mikali veio falar comigo, que ele também tinha visto minhas paradas e tal. Então, assim... Foi uma ótima impressão que eu tive dele na época. Coisa que a maioria dos outros que eu já tive interação não foram muito boas, entende? Aham. Muita hostilidade sempre. E ele nunca. É tipo arrogância, né? É, é. Bastante. Como se tivesse uma parada superior que não tem. Sim. Não tem por que ter. Não, é... E aí, quando eu falei com o Fênix, a gente vai... Essa é a parada. A gente não é superior a eles também. É, e aí eu falei pro Fênix, porra, tem que ser o Mikali e tal. E aí, o Mikali aceitou. Cuidado do portal, né? Começou a fazer. E aí, mas logo de cara eu falei, porra... O Flow Games News ia ser eu, o Fênix e a Thaís, né? É... E aí, eu cheguei pro Mikali e falei, porra, Mikali, quer fazer com a gente? Seria irado e tal. E ele topou e aí tá aí. Mas aí você já ofereceu, ele conduziu o projeto site. Sim. É, tá. Ele veio pra isso, verdade. Assim, aí o que acontece. Nesse meio tempo, né? A gente começou a fazer... Não é a moda caralha. A gente fez um organograma da empresa, dos setores separados. Ah, precisa de quantas pessoas? Ah, um cara pra isso? Precisa um cara pra isso? Precisa de operador? Precisa de um produtor? Precisa de um editor de vídeo? Precisa de um designer? Precisa de um... Pro portal? Aí chama o Mikali pra ser o diretor-chefe. Mikali, quantas pessoas você consegue fazer a redação? Aí ele falou que com três, né, Mikali? Pra começar. Pra começar. Contando ele. Entendi. Então foi ele. Aí ele chamou o Marcelo Rodrigues. Marcelão. Ótimo, o Marcelão, que trabalhou com a gente muito tempo. Infelizmente saiu recentemente, mas ele é muito foda. Muito, muito. E o Max. O Max também tava com a gente, muito bacana também. Porque eu fiz um pedido pra ele. Eu falei, Mika, tem que ter esportes no portal. O que a gente queria é ter esportes no meio do projeto como um todo, que nem o MD3 no Flow Games. E aí o Marcelo e o Mikali, eles que construíram o portal Flow Games como é hoje. Do zero. É, do zero. Lindíssimo. A gente pegou uma empresa que eles recomendaram, que era UpSites, que monta sites pras empresas. E a gente contratou esses caras. Aí eu falei, Mika, Marcelo, vocês tocam isso. Do jeito que vocês quiserem, entendeu? Eu só quero ver o progresso.